Agora falando rapidinho sobre prós e contras, que são também pontos importantes para você considerar antes de você fazer o uso ou não, tá? A gente trouxe bastante prós aqui em relação ao Service Mesh, tá? Primeiro que ele reduz a complexidade dos microserviços, como a gente vem falando desde o começo do conteúdo, sim, reduz muito, porque eu tiro literalmente muitas linhas de código, muito código duplicado que eu teria em vários microserviços, eu tiro tudo isso dele para fazer um Service Registry, por exemplo, sai tudo do microserviço e vai tudo para o ferramental do entorno do microserviço, né? O microserviço, ele fica focado literalmente na regra de negócio. Outro ponto é que ele torna mais simples e segura a comunicação entre os serviços, né? Outra hora eu precisaria me preocupar diretamente em como eu vou fazer essa comunicação, nas falhas e tudo mais. Com o Service Mesh isso fica mais tranquilo, é mais intuitivo, mais fácil, né? Talvez em alguns casos nem precise me preocupar com isso, tá? Ele unifica o controle de segurança, de falhas, né? E entre muitos outros recursos ali de cache, ele unifica tudo isso e entrega facilidade ali para a implementação, tá? A fase de desenvolvimento de negócio fica efetivamente mais simplificada, né? Ele também melhora a observabilidade, como a gente falou, né? Uma vez que ele vai coletando ali uma ferramenta como o Istio, as métricas, eu consigo ter inteligência do que melhorar a médio e a longo prazo. Lógico que isso não é para uma semana, né? É com o passar do tempo. E outro grande ponto aqui, muito importante, é que ele melhora de forma expressiva, né? O downtime ali, né? De, ah, eu vou fazer uma publicação e vai ficar fora do ar a minha aplicação. Ele melhora isso de uma forma incrível. Talvez ele até zere, né? Só não dá para falar que zera porque às vezes você tem outros componentes que mexe nele e ferra todo o resto, né? Então tem que alterar, de repente, o banco de dados. E para alterar o banco, eu já tenho que tirar todo mundo do ar, né? E já subir a versão nova. Tem que esperar todo mundo cair para mudar o banco, para subir os microserviços. Acontece, tá? Acontece. Quando eu faço isso, eu tenho um downtime. Mas ele reduz, tá? Ele reduz. Dá para deixar tudo engatilhado, tudo prontinho. Se dá problema, já disparar os processos de holdback e tudo mais, tá? Ele também vai facilitar no troubleshooting, tá? De, caso você tenha algum tipo de problema, com observabilidade, né? E entre outras ferramentas que você tem, você consegue também ter um troubleshooting mais tranquilo. Para uma arquitetura de micro componentes, né? Sem observabilidade, é muito complicado você achar o problema, localizar o problema. São muitos componentes, né? E até para montar um ambiente local, é tenso, tá? É complicado. Porque você vai montar um ambiente de um microserviço, talvez a falha não foi nele, né? Foi na comunicação. Então, é muito importante que você tenha muitos logs, né? E não só logs, mas todo um traceability ali do que aconteceu, né? Todo o trace do que aconteceu para conseguir trabalhar com os logs e fazer um troubleshooting rápido. Contras, né? Desse modelo. A gente tem alguns aí, né? Principalmente o tempo de resposta da aplicação, tá? Que ele é maior, quando você está falando de service mesh. Ah, mas eu posso, sei lá, trabalhar com reatividade e vai responder rápido. Então, é uma impressão que a gente passa para o nosso usuário final, né? Na prática, o que a gente tem de mais rápido é uma aplicação monolítica. A aplicação mais rápida que existe é monolítica. Eu tenho duas camadas, ou uma camada e o banco direto. Tem coisa mais rápida do que isso? Então, de repente, no servidor do banco de dados, eu tenho minha aplicação rodando lá dentro, ele já está tudo em uma única caixinha preta soldada uma coisa do lado da outra. Vai funcionar mais rápido, né? Quanto maior a quantidade de componentes que eu coloco, maior a latência. Eu tenho que ter uma comunicação entre um componente e o outro. Eu tenho latência, eu tenho consumo de recurso, de infraestrutura, de rede, de processamento e etc. Então, uma arquitetura como essa, ela tem muitos componentes. E por mais que a gente tenha artifícios para fazer parecer que foi instantâneo para o usuário, na real, vai demorar mais do que se a gente colocasse um componente do lado do outro. Isso não quer dizer que, se eu tiver um volume muito grande de usuários, eu não tenho impacto, eu não tenho queda da aplicação. Pelo contrário, né? É por isso que esse tipo de arquitetura existe. Para tornar resiliente, né? E suportar ali um grande volume de usuários simultâneos. É para isso que ela existe, né? Então, nesse contexto de velocidade unitária, né? Pensando em uma pessoa conectada só, uma aplicação com menos camadas, né? Quanto menor for a quantidade de camadas, mais rápido ela é, mais econômica em relação a recursos de infraestrutura ela é, tá? Lógico que a gente tem outras variáveis. Uma notenabilidade aumenta, né? Eu vou ter mais custo para manter depois, para evoluir a aplicação, tá? Mas é um ponto aí importante. Outro ponto vai custar muito mais. Não só para manter e evoluir, né? Mas também a própria aplicação, para a concepção da aplicação vai custar muito mais. Eu preciso pensar ali, né? Vai levar um tempo muito grande fazendo POC, né? Escolhendo as ferramentas, fazendo um estudo. Poxa, qual ferramenta é melhor para a gente? Se você for fazer um trabalho direitinho, então, né? Tipo, uma TC que a gente faz aqui na ARC. Você vai fazer ali uma escolha de acordo com seus requisitos de arquitetura, né? Para acertar na escolha. Depois disso, tipicamente, se faz ali uma POC dentro da tua infra. Depois disso tudo ainda, né? Pô, agora a gente vai para a versão final. Tem que configurar. Então, é um esforço grande. Leva bastante tempo para você ter a primeira versão, né? De uma infraestrutura como essa totalmente configurada. Depois disso ainda, ela não vai estar redondinha. Você vai começar a trabalhar com ela. Vai começar a coletar informações. Para depois você ir melhorando, né? Fazendo os ajustes finos. Então, custa muito mais caro e leva muito mais tempo. Outro ponto importante aqui é que requer mão de obra especializada. Se você não tiver mão de obra especializada, você vai ter que capacitar internamente. E isso vai fazer com que custe ainda mais caro, tá? Porque, poxa, de repente para um desenvolvedor ali, isso é um ET. E se eu só tenho time de desenvolvimento, não tenho alguém ali para trabalhar com isso, para configurar e tudo mais. Imagina, jogar na mão de um time que talvez tenha até uma sensibilidade média para baixo. Toda a responsabilidade de configurar, de entender, de automatizar, é muito complicado.